Quem anda sozinho pelas ruas de qualquer cidade vive diariamente com medo de sofrer uma agressão ou ser atacado. As mulheres são os principais alvos dos agressores, principalmente por serem consideradas mais frágeis e vulneráveis. Eu não me sinto segura andando pelas ruas. Caminhar na beira-rio já não é uma coisa tão segura. Muitos furtos, muitos ataques e assédios sexuais. Eu tento me defender. Ah, enxute, soco, alguma coisa nesse sentido. A parte que eu sei que eu não vou ficar. Mas isso não quer dizer que elas não possam aprender a se defender. Foi pensando nisso que diversas academias de lutas começaram a oferecer aulas de defesa pessoal para as mulheres. Ali elas aprendem técnicas que podem ser usadas quando forem atacadas. Hoje em dia a situação mais comum de ataque nas mulheres, os agressores, eles visam, por exemplo, quando ela não cede a certos favores, ou até mesmo um assalto, eles querem alguma coisa. Então assim, primeiros vão puxar no cabelo, vão torcer o braço, vão querer te derrubar, te machucar, para fazer outras coisas também. Existem alguns pontos estratégicos que podem ser atingidos durante a defesa. Nos homens a parte mais sensível é a região mais baixa e nas mulheres é o rosto. Quando chega no limite que não tem essa condição de realmente não dar para correr, é assim, avisar pontos vulneráveis. Por exemplo, a pessoa foi agarrada no braço, tentar executar uma técnica de soltura, chutar os testículos, por exemplo, o joelho, se for do mesmo sexo feminino, de repente a região dos olhos, certo? Para tentar afastar, para ganhar aqueles 5, 10 segundos para poder fugir e correr. Mas é importante ressaltar que em situações de ataque, a pessoa só se defenda se realmente tiver o conhecimento nas artes de defesa pessoal. Se a situação envolver armas de fogo, por exemplo, o melhor é não revidar. Jamais vamos reagir mesmo com conhecimento a uma agressão com arma de fogo, uma faca, só em casos de conhecimento mesmo técnico de uma defesa pessoal desse tipo de armamento. Pedir um auxílio, fazer, claro que obviamente a gente jamais vai dar uma regra, quando a pessoa é vítima de qualquer tipo de crime ou de agressão física, como reagir. Obviamente no momento são segundos que tu tem que pensar rapidamente, mas sempre pensar no bem primordial nosso que é a nossa vida. E um outro recurso que veio para tentar proteger as mulheres é a Lei Maria da Penha. Neste mês de agosto ela completou 10 anos de criação e vem auxiliando as vítimas de violência. De acordo com alguns dados, 7 em cada 10 mulheres no mundo já sofreram algum tipo de violência. No Brasil, mais de 38% das mulheres sofrem diariamente com agressões. Para tentar reduzir estes números e punir quem comete este crime, é preciso denunciar. Se você conhece alguém que sofre com a violência, diz que 180 ou procura a delegacia mais próxima. Obrigado. 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 Obrigado.